Finalmente, aprenda como você poderá largar rapidamente e facilmente o hábito de fumar, sem a ajuda de adesivos, pílulas ou drogas. Descubra o novo método à prova de falhas. Deixar de fumar não é fácil. Fumar torna-se um vício psicológico, emocional e físico e seu comportamento tem sido condicionado a seguir uma rotina que é reforçada como um hábito. Você sabe que fumar faz mal para você, mesmo potencialmente letal para sua saúde, mas você continua fumando. Agora vem a dura verdade. De acordo com dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, que apresenta o panorama do uso atual de produtos derivados do tabaco, no Brasil, são mais de 160 mil mortes anuais atribuíveis ao tabaco, o que representa 443 mortes por dia. O tabaco é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo. Então, você não está apenas matando a si mesmo, você está matando outras pessoas ao seu redor. Dizem que somos criaturas de hábitos, embora saibamos que alguns hábitos não fazem nada por nós, mas continuamos a usá-los. O simples fato de você estar lendo agora o que estamos expressando é provável que esteja considerando a possibilidade de parar de fumar. Estamos certos? Adote uma abordagem totalmente nova para parar de fumar de uma vez por todas. Após meses de pesquisas e passarmos por nossas próprias experiências de parar de fumar, aprendemos o seguinte. Parar de fumar não acontece da noite para o dia. Você precisa de um método diferente, um passo a passo que vai te ensinar a largar de uma vez por todas esse maldito hábito que está te matando. Fumar também mata seu bolso. Pense nisso, se você fumar um maço de cigarros de R$ 5,00 todos os dias durante um ano inteiro, isso vai lhe custar R$ 1.825,00 em dinheiro gasto fumando. Em um ano fumando um maço de cigarros todos os dias você poderia ter comprado um terno super estiloso, uma nova televisão para sua sala, um novo telefone celular, um eletrodoméstico para sua cozinha, uma viagem de ida e volta à sua cidade natal. Adote uma abordagem totalmente nova para parar de fumar de uma vez por todas. Vamos detalhar o motivo pelo qual você começou a fumar em primeiro lugar e desencorajar seu desejo de fumar de novo. Vamos encarar os fatos. Fumar não só mata você, mas também as pessoas em torno de você e também o dinheiro que você tem em sua carteira. Aqui está uma pequena amostra do que você descobrirá em nosso e-book Pare de Fumar Agora. Descubra a assustadora verdade sobre fumar e aprenda a usar esse conhecimento a seu favor para ajudá-lo a largar esse terrível hábito. Aprenda o motivo exato pelo qual você adquiriu esse hábito condenável. Obtenha uma melhor compreensão psicológica do porquê você começou a fumar e do porquê ainda continua fumando. Como fazer para deixar de fumar com rapidez e facilidade. Há abordagem passo a passo para você ter um estilo de vida livre do fumo. Como fazer para evitar os sintomas de abstinência, como tontura, depressão mental, impaciência, raiva, ganho de peso e falta de foco. Como não ficar parado depois de parar. Cerca de 80% dos ex-fumantes acabam fumando novamente. Aprenda a ficar sem fumar, permanentemente. Como evitar usar drogas, pílulas ou adesivos e descobrir métodos alternativos seguros para parar de fumar. O que o governo está fazendo para se livrar da epidemia do tabagismo. E muito mais. Então, quanto custa este e-book? Este guia foi elaborado com métodos à prova de falhas, técnicas e informações inestimáveis para você sair com sucesso do hábito de fumar. Este é um e-book que vai direto ao ponto. Sem informações triviais e isso certamente mudará sua vida. Você poderá adquirir nosso e-book, pare de fumar agora, com um único pagamento de apenas R$ 45,95 e não se preocupe com o horário. Quer sejam 3 horas da manhã ou mais tarde, você poderá fazer o seu pedido a qualquer momento. Além disso, fazer o download é muito fácil e funciona para todos os usuários da internet. Você não tem absolutamente nada a perder. Então, por que não adquirir agora nosso e-book e ver por você mesmo como é fácil parar de fumar imediatamente.